E aí, Rosminaria! Eu sou o Salom Assef do canal dos Rosmineiros e no vídeo de hoje tem mais uma peça deluxe da coleção Motu Origens. Vamos lá! E como eu falei pra vocês, no vídeo de hoje tem review de mais uma peça deluxe da coleção Mestres do Universo Origens, né? Eu vou mostrar o Ariete pra vocês com detalhes e também vou fazer a comparação com a versão Vintage que eu sei que vocês adoram ver. Bem, galera, está aqui o Ariete. Depois de um tempo pra conseguir, finalmente conseguir. E olha que não foi no site, hein? Foi em loja aqui na minha cidade, aqui em Belém. Olha só que legal. Venham ver aqui a embalagem dele. Mais uma versão deluxe da coleção. Só de ver assim, já sabem que ele está incrível, né, gente? Vem com vários acessórios, uma cabeça extra. Aqui é a foto de ação do Ariete. Muito legal. Já anunciando o Rotom. E o Faker, que já até saiu na Wave 5. Aqui as versões deluxe. Tem também mostrando o dispositivo dele, né, salão aqui atrás. Como é que faz pra ele pular. Sim, o dispositivo clássico, né, gente? Eu vou mostrar direitinho pra vocês já, já. Então, chegou a hora da gente tirar ele e ver com detalhes. Já tirei o Ariete da embalagem, tá aqui vazia, né? Vamos deixar de lado. Aqui, galera. O Ariete está muito bonito. É um dos personagens mais fiéis do desenho, né, da Filmation. Vejam só os detalhes. Ele acompanha aqui uma cabeça extra, uma mão extra e duas armas, né? Dois machados. Vejam só, galera. Que bacana. É uma das peças que eu mais gostei dessa coleção. Ele tem articulações. Aqui, ó. Muito legal, né? Mexe as pernas. O que o Vintage não fazia. Mexe um pouquinho aqui a cabeça. Não muito. E um detalhe interessante é que isso aqui é de borracha. E por isso, facilita nas articulações. Aqui a parte de trás do Ariete. Tá muito fiel, né, gente? A pintura tá perfeita, né, Solon? Perfeita. Olha, muito legal mesmo. Tô satisfeito. E é claro, né, gente? O mecanismo. Vejam só. O Ariete é anãozinho. Muito legal. E diferente da versão Vintage, que aqui você tinha que apertar. É só você clicar que ele pula. Ó. Mais uma vez. Muito legal, né, gente? Aqui as armas dele. Dois machados. Sendo que você pode acoplar. Essa dica aqui eu peguei no canal do meu amigo Alex Calado, viu? Olha que legal, galera. Aqui eu posso trocar a mão pra poder usar elas separadas. Vejam só. Muito legal mesmo. E aqui é outra cabeça. Deixa eu tirar. Coragem minha, porque eu morro de pena. Pronto pra batalha. E aí? Qual cabeça vocês preferem? Ops. Qual cabeça vocês preferem? A original ou essa aqui extra? Muito legal, né, gente? Aqui a revista que acompanha com a Ariete. As versões Deluxe. Deixa eu folhear aqui pra vocês. São histórias bem legais. Aí pra você usar a criatividade. Vem os personagens, né, que saíram dessa linha. E aqui todas as figuras Deluxe que saíram, inclusive o Pantoflocado. Aqui tá onde você pode retirar, né, os membros do Ariete pra poder fazer a montagem. É bem bacana isso, porque informa aquelas pessoas que não sabem. Deixa eu trocar aqui de volta a cabeça do Ariete. O personagem tá lindo, gente. O que vocês acharam? Vão comentando aí. Impressiona essa riqueza de detalhes, né, Solon? O cinto dele tá a coisa mais linda, né? Tá muito bonito. E agora, galera, vamos fazer a comparação com a versão vintage. Aqui, pessoal, versão vintage do Ariete. Vejam só, é um pouquinho maior. Você vê que as articulações são poucas. Ó. Isso aqui é de plástico, não é de borracha. Assim como o Ariete Origens. E ele não tem articulação aqui nas pernas também. Como o Origens. O cinto também tá diferente. Gente, que aqui a pintura tá original, né? Do desenho Filmation. Aqui tá prateado. Vejam só o rosto. Ele não acompanha nada, a não ser um machado. Que eu não tenho, né? Pelo tempo. Deixa eu mostrar a parte de trás aqui pra vocês. Vejam só as diferenças, pessoal. O personagem Origens tá incrível. Como eu falei pra vocês, achei um dos melhores. E aqui o mecanismo, olha, gente. Como eu falei pra vocês, tem aqui um botãozinho. Então, pra você voltar, tem que clicar. Quando o Origens fica não, ele fica um pouco maior que o Vintage. Vamos voltar com ele? Esse aqui é até mais legal, né, gente? Qualidade indiscutível, né, Solon? Indiscutível. Tá muito bom, vale muito a pena. Se você ainda não tem, aguarde que tá chegando nas lojas. Esse Ariete eu comprei aqui numa loja em Belém do Pará. Ou nos sites, né? Lembrem, não vão comprar de Scalpers. Tá no valor de 140 reais. Muito legal. Galera, esse aqui foi o review do Ariete. Com comparação, Ariete Origens e Ariete Vintage. Pra vocês. E aí, você tá curtindo esse vídeo? Já inscrito aqui no canal? Não? Então aproveita, te inscreve. Comenta o que tá achando aí dos nossos vídeos e dos nossos reviews. Deixa teu like e compartilha no Face e no WhatsApp com quem você sabe. Seja fã de René e os Mestres do Universo. E aí, você tá curtindo esse vídeo? Um vídeo aqui no canal dos meus mineiros. Espero que vocês tenham gostado. Hoje teve review do Ariete Origens. Comparando aqui com o Ariete Vintage. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Obrigado a todos que estão ajudando o canal a crescer. Galera, se você não for inscrito ainda, aproveita e te inscreve pra ajudar o canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.